Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é para mostrar para vocês o que eu levo nas minhas necessárias de maquiagem e de produtinhos de cuidado com a pele, de produtos de higiene, etc. E também esse vídeo é legal que dá para dar uma ideia para vocês do que levar também quando vocês forem fazer alguma viagem curtinha. No meu caso eu fiz essa necessaire para passar um final de semana numa chácara com os amigos, mas também serve para você montar sua necessaire para ir na praia, para viagens simples e mais curtas. Mas se você também é mais básica e não vai na viagem ter nenhuma festa, nenhuma balada, esses produtinhos que eu estou levando também vão ser ideais para você. Então vamos lá, eu levei duas necessaires, essas duas aqui. Uma é essa daqui, que é do Flor de Menina, que eu ganhei no encontrinho no passado, e ela é transparentezinha assim. Ela tem um tamanho bom, não é nem grande nem pequena, aqui estão todas as minhas maquiagens. E tem essa necessaire grandona aqui, que ela é da Jack Design, que na verdade ela é uma necessaire para lingerie, que ela está escrito aqui. Mas eu gostei dela para levar produtinhos para beleza, higiene, etc. Vou começar por essa daqui então, que já está aqui na minha mão. Deixa eu abrir aqui. Ó, ela abre assim, com dois lados. Aí ela fica assim, esse lado, opa, abertão assim. Aí no meio ela tem essa divisória, que dessa vez eu não coloquei nada, mas geralmente eu uso. E tem essa outra divisória aqui, que tem um zíper que fica tudo fechadinho. As coisas que provavelmente podem vazar, eu coloco aqui desse lado. Então eu vou começar mostrando as coisinhas que estão aqui deste ladinho, tá? Aqui deste lado, tem esse produtinho aqui, que eu uso para guardar minhas lentes de contato. Aí também tem o estojinho das minhas lentes. Tem um protetor solar. Eu levei só protetor para o rosto, porque é inverno, eu não ia usar biquíni nem nada. Então eu levei esse daqui, que é o Neutrodina Ultra Sheer. É o meu elevador de proteção solar, 55. Levei esse, na verdade, eu uso esse aqui como condicionador. Mas é um produtinho que vem dentro da tintura Colestom, que é o do tratamento, que minha mãe usa. Aí eu pego alguns para mim, porque ela não consegue usar tudo, que vem bastante. É da Colestom, eu uso ele como condicionador. E ele é bom porque é uma embalagem pequenininha. E aí não ocupa muito espaço. Aí eu sempre levo o meu shampoozinho Johnson's Baby, que é para lavar o rosto, tirar a maquiagem, tira tudo. Não precisa nem de demaquilante. Aí eu levei o meu perfume, esse aqui é o Moschino. Levei um só. Escolhi esse também, porque ele é menorzinho. Aí eu tenho essas embalagenzinhas aqui, ó. Que eu comprei na 25 de março. Mas vocês acham naquelas lojinhas de presentes do shopping, sabe? Que vende em shopping e tal. Que são essas embalagenzinhas para viagem mesmo. Aí aqui tem meu shampoo. Coloquei aqui dentro aquele shampoo da Alce. Daquele roxinho do canguru, sabe? Então, aqui é o shampoo. Aqui é o sabonete líquido. Se não me engano, é o sabonete líquido da Nivea. Que ele tem umas esferinhas. Não sei se vai dar para ver aí. Umas esferinhas amarelas, que elas são tipo um óleo hidratante. Aqui tem, dentro desse tem meu assepsia. Eu tinha escrito tudo assim, mas eu não vedei direito. E aí sumiu. E nesse aqui tem sabonete íntimo. Aí dessa parte acabou. Aí tem desodorante. Eu uso esse aqui. Da Nivea. Da Nivea. Da Dove. Original. Levei um shampoo seco. Esse meu aqui é da Serinette. Esse aqui é o Spray Set. Ele é muito bom. Meu cabelo... Pelo menos a freja eu tenho que lavar todo dia. Então, o dia não do cabelo, eu lavo assim, dia sim, dia não. Então, no dia não eu passo isso daqui na minha franja. Para dar uma disfarçada na oleosidade. Funciona muito bem. Se vocês quiserem, pode deixar escrito aqui embaixo. Que eu faço uma demonstração de como esse produto funciona para vocês em vídeo, tá? Se alguém se interessar, deixa aqui nos comentários. Que eu faço para vocês. Aí na outra necessaire não coube. Aí eu deixei nessa. Que é a minha paletinha Naked 2. Que não... É... Ela é super, assim, coringa. Então, é ótima. Levei o meu Assepsia. Que é a destringente. Para tirar a oleosidade do rosto. Sempre uso. Antes de dormir, depois do banho. Levei uma toquinha de banho. E uma piranha. Aí não sei o que está fazendo aqui. Ops. Mas é um batom. Esse aqui é o cupcake da Yes. Da coleção Sabrina Sato. Que ele fica mais nude, assim, para mim. Esse aqui. E um vidrinho de amostrinha do Marocanoyo. Dá para ver aí? Pronto. E o que tinha nessa necessaire. Já acabou. Aí aqui, nessa outra necessaire. Que é de maquiagem mesmo. Ela está super lotada. Quando eu arrumei ela. Ela estava bem ajeitadinha. Não estava tão assim. Mas como eu só soquei tudo aqui dentro depois. Aí aqui tem coisas que eu usei. E tem coisas que eu não usei. Os produtos de maquiagem em si. Eu usei quase todos. Mas eu levei muito pincel. Que eu acabei não usando. Daí eu falo para vocês, tá? Então vamos lá. A maioria dos pincéis que eu levei são esses aqui da D-Make. Olha, não sei se dá para enxergar aí a marca. Que é os pincéis que vende lá na Dab Shop. Esses aqui de make. Então, todos eles são de lá. Então eu peguei um pincel de blush. De pó. Que é esse daqui. Peguei esse pincel de base. Que na verdade eu uso ele para corretivo. Que é muito bom. Esses eu usei. Levei um pincel de base. Levei um pincel de base. O Flat Kabuki da Sigma. O F80. Mas eu não usei esse. Porque eu acabei não passando base lá. Acabei não usando. Um pincel de... Um pincel de sombra. Um pincel chanfradinho com o outro lado da Natura. Para arrumar a sobrancelha. Um pincel de côncavo. Chafradinho. Para passar sombra embaixo do olho. Ou para fazer um delineadinho com sombra preta mesmo. Pincelzinho de côncavo. Que eu não usei esse. E esse daqui eu acho que eu não usei também. Não lembro. Mas eu acho que eu não usei. Usei esse daqui. Esse, esse. Que era para arrumar a sobrancelha. Certeza. Mas o pincel... O pincel lápis eu não usei. Não sei se eu me lembro bem. Levei um monte de pincel. Fiz a louca do pincel. Vou pegar o resto aqui. O que mais tinha na necessária da pincel, gente. Maquiais mesmo. Não tinha muita coisa não. Ó. A necessária já ficou bem mais murchinha. Tirando os pincéis. Aí eu levei... Esse aqui que é um pincel duo fiber. Também da... De make. Que eu não usei também. Pincelzinho de côncavo menor. O médio. Que eu não usei também. Pincel de esfumar. Pincel largo de sombra. E de detalhe. Que eu uso para iluminar o cut interno. Mas também não usei. Eu só usei esse pincelzinho aqui de côncavo. Para sombra. Que eu passei um marronzinho assim no côncavo. E pronto. Não usei mais sombra. Então não precisava ter levado esse tanto de pincel. Mas eu falei. Ah vai... Sei lá. Tem alguma festa. Alguma coisinha. Eu preciso fazer uma maquiagem melhor. Daí eu não teria. Então é melhor levar. Do que ficar sempre. E de maquiagem. Levei esse corretivo. Que é da Contenho Grama. Ele é a cor Beige 12. Que eu uso só aqui na área da olheira. Porque ele é bem amarelado. Daí neutraliza bem o azulado aqui das olheiras. A minha misturinha de máscara preta com máscara em color. Para as sobrancelhas. Que eu uso sempre. Se eu usei também. Levei o meu pó da MAC. O Select Sheer. O meu é NW15. Levei também o meu blush da MAC. O Pinch. O Pinch. Também não. Esse rosinha aqui. Ele é. Sem brilho. Ele é opaco. Não ia precisar de blush. Cintilante lá. Aí como eu tenho a paletinha Naked. Tem uma sombra clarinha. Que ela tem brilho. Se precisasse. Dava para usar ela de iluminador também. Mas não foi preciso. Levei uma base. Também da MAC. A Prolongor Foundation. A minha é a NW20. Que eu não usei também. Uma porque eu não senti necessidade de usar a base. Porque era uma coisa mais simples assim. Era só uma chácara e tal. Não tinha nada de mais. E também porque ela tem a cobertura meio pesada. Eu escolhi errado a base. Mas acho que mesmo se eu tivesse levado uma mais leve. Eu não teria usado também. Mas é sempre bom levar. A base foi o que eu não usei de maquiagem. Levei duas máscaras. Uma de Colossal Lavável. E uma de Falsis. A prova d'água. Usei as duas. Não juntas. Mas usei. Levei um lip balm com cor. Esse aqui é o Justin Bitter. Justin Bitter em Kissable. Acho que é assim que fala. E a cor dele é a Honey. Que é esses balms assim. De lapiseira. Assim ó. Que você gira aqui embaixo. Tem resenha dele lá no blog. Pra quem ficou curioso de ver a cor. O que mais? Levei um batom. O Please Me. Da MAC. Que eu não usei. Eu usei mais o lip balm. Levei esse batom. Que é o 33 se não me engano. É. 33 da Vult. Este. Esse batonzito. Adoro esse batom. É o que eu tô usando agora. Levei corretivo. Que eu preciso passar esse por cima do outro. Pra uniformizar o tom da pele. Porque senão fica muito diferente aquele. É o Studio Finish. Também da MAC. Ou MAC. Sei lá. Nunca sei o jeito certo. Vou falar. O nome da marca. Aqui. MAC. Corretivo. Sombrinha marrom. Que é uma das que eu mais gosto de passar no côncavo. Que é a Nunette da quem disse Berenice. Ó. Essa daqui. É uma das minhas sombrinhas favoritas. Uso sempre. Opa. Chega a mensagem. Levei meu lápis. Light up. Da Contenho Grama. Que eu gosto de passar ali na linha d'água também. E pra função normal dele. Que é embaixo da sobrancelha. Mas eu acabei. Não usando aqui pra iluminar. Passei mais na linha d'água mesmo. E lápis. Levei três lápis. Levei esse preto aqui. Beijo Maria. Caiu a tampa do outro. Esse preto aqui da Avon. Que é o Professional Coal Eyeliner. Que ele vem com essa parte do esfumador aqui. Que eu gosto. Levei o Mega Impact. Também da Avon. Pretinho. E o lápis pra sobrancelhas da Vult. Esses três aqui. Eu também. Usei os três. Então de maquiagem eu não fiz muito a louca não. Foi isso que eu levei de maquiagem. E aí sobrou aqui uns. Cotonetes. E disquinho de algodão. Pra remover a maquiagem. Passar de stringente. E foi isso. Os produtinhos que eu levei na viagem. Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês. Na hora de arrumar as necessárias aí. Pra viajar. Esse mês eu vou estar viajando de novo. E aí eu vou fazer vlogs pra vocês. Vai ficar bem legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Não se esqueça de clicar no joinha aqui pra mim. E também de se inscrever aqui embaixo. Pra receber as novas atualizações aqui do canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend